Fala galera que é o Eletro, estamos aqui pra um vídeo e nesse vídeo estamos aqui no Bad Wars do Roblox Island Pra tá jogando aqui algumas partidinhas no modo Duel, que é o modo de dubra Eu achei isso bem da hora que eles adicionaram, infelizmente acabou que eu não consegui gravar no dia que eles trouxeram essa atualização E nem sei que dia vai tá saindo esse vídeo Antes, pra quem não sabe, o modo Duel não é nesse cara aqui ó, de Squad 4 Você tem que vir falar com ela aqui e chamar o Squad Duel Aí o jogo vai pegar alguma pessoa aleatória Além de ter adicionado um monte de mapas, se eu não me engano foram mais 4 mapas adicionados Totalizando 8, eu ainda não testei se no de Squad tem esses mapas Eu não sei se é exclusivo pro de dubra, mas eu acho que é exclusivo pro de dubra, pelo menos por enquanto Ó, e aproveitando ó, olha a dica que você vai pegar por tá assistindo esse vídeo Tá vendo ó, que ali bugou, tá em 6, ficou verde e não saiu Não é meu ping, porque tá todo mundo andando aqui normal E aí o que que você vai fazer nessa situação? Vou ensinar uma dica aqui pra vocês ó, não tem rumo a apertar pra pedir de novo Você vai entrar aqui numa partida já ó, eu vou aceitar o que Ó, entrei nessa partida aqui, aí o que que eu faço? Eu saio da partida rápido, entendeu? Eu saio e reseta lá em cima, aí eu posso pedir de novo pra ir, tá vendo? Aí, se acontecer de novo você faz a mesma coisa ó E a gente não precisa ficar saindo e entrando no mapa Agora eu acho que vai dar certo ó, tá demorando até um pouco mais Aí ó, 9 segundos E agora só esperar um tempinho que já vai Fui, já fui aqui ó, pegou a dica É, lembrando que eu ainda não joguei com nenhum desses mapas ó Na verdade, sem mentira, eu joguei só um Foi esse bem daqui, lá no PC pra dar uma olhada Eu joguei esse daqui Esse daqui o pessoal gosta muito de fazer ponte rápida Então, eu já vou fazer uma produção básica aqui pra dar menos tempo de defender Aí, tá dizendo, você protege Eu quero fazer armadura logo de início O cara fez espada, velho Eu jurava que ele ia rochar, mas ele fez espada Espada o cara perde, meu filho Ó, eles adicionaram o botão de dropar Só que é só minério, ó Só minério dá pra dropar Ó, vou fazer armadura aqui de início já Pronto, tô com armadura Eu acho também que eles podiam adicionar uma outra barrinha aqui, ó Que é só a barra de vida pôr um pouco mais pra cima E tivesse uma barra cinza de defesa com armadura Isso daí seria bem legal, velho Ele viria como um negócio de mostrar o tanto que a armadura protege O cara derrubou Quase caiu no void, velho Tomar cuidado Vamos lá, tem um cara de armadura aqui Não dá pra botar broco aqui, não? Dá pra botar broco ali, não Eu pensei que dava pra botar broco Defender Os caras já tão vindo aqui roxando Tô batendo aleatoriamente aqui Meu Deus do céu É muito difícil jogar assim Meu Deus do céu Muito difícil Acho que eles quebraram Morri Não, quebraram ainda não Eu acho que eu vou sair correndo Não tem o que fazer não Não tem o que fazer, velho Se você quer jogar comigo Esse jogo aqui Ou outro jogo do Roblox Island Porque são os jogos que eu tô jogando ultimamente E conversar comigo e tudo mais É só entrar no meu servidor de Discord Porque lá eu faço alguns eventos promovendo aqui E jogando com vocês e tudo mais Ó, vamos fazer a ponte aqui, ó Já tô roxando na base dos caras aqui Aí o Azul me viu Eu sou muito ruim no PvP, gente Me desculpa Eu não sou bom no PvP pelo celular Sou horrível Não dizendo que eu sou bom no computador também, né Caraca, os caras que tão fazendo madeira, velho Porque quando alguém bate na gente Esse botão de correr buga e não funciona Peraí, o cara tá saindo O cara saiu ali Eu só vou aperto nesse cara Eu fico confundindo Eu não gostei, não Eles colocaram o cara ao contrário aqui Eu fico confundindo Será que eu vou lá? Eu vou lá Eu tô de armadilha Ah, peraí, o cara tá voltando Ou é inimigo? É inimigo, eu acho Não sei Eu acho que me mataram lá Cadê o meu outro duo, velho? Ele saiu da base Ele tá quebrando a base do pessoal, ó Quebrou do amarelo Tava falando nele aqui Dropa Iron Aí, ó Aí faz logo a armadura Fica bolado Eu não sei o que é isso É É nele Será que é um loop? Não faço ideia Vou logo correndo, rapaz Negócio pra fazer ponto, ponto, ponto Vou logo Ai, o cara tá de frecha, velho O cara tá Eu não tinha nada pra perder mesmo O cara tava de... É... De arco e frecha Ó Enemy Incoming Faça ideia Que é isso Pega o cara Pega o cara Pega o pombo Pega o pombo Pega o pombo Pega o pombo Vai pelo outro lado Boa Caraca, eu não consegui matar, velho Pelo amor de Deus Pega esse cara aí, velho Pegue o pombo Pega o pombo O pombo não morre Morra no pombo Tá, eu não tenho uma boa estratégia Mas eu queria pegar diamante, velho Ó o outro cara Ó o cara, ó o cara Guarda de pedra Tô só batendo Tô só batendo Sei nem em quem eu tô batendo Porque a internet travou Meu Deus Tô batendo Vão quebrar, velho Vão quebrar Vão quebrar Bate sem parar Bate sem parar Boa Caraca, os caras quase quebraram, velho Deixa eu fazer bloco Misericórdia Lá vem o cara de novo, velho Peraí, tá parado Vai, velho Fazer espada Derrubou Boa Pega, pega, pega Boa, boa Vamos lá, vamos lá Primeira pessoa Que é melhor Aí não Vão quebrar Vão quebrar Fizeram picareta Não, velho Putz, grila Agora lascou Matamos Mas lascou Lascou Pai Meu Deus Nós estamos tão ferrados Ela foi lá Meu Deus do céu Nós vamos lá pra morrer Isso aqui Isso aqui não vai dar bom Tá ligado Os caras tão correndo Sei lá Isso aqui vai dar ruim Eu já sei que a gente vai perder Mas vamos tentar Vamos, 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 vamos O cara tá com armadura de Nossa Morri Mas matei o cara Tá com armadura forte Aí sim Morri com orgulho Porque eu matei o cara mais forte Eu já sei lá